Fala galera da AutoMood, beleza gente? Você que está chegando aí agora e não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Isso é muito importante, você está acompanhando todas as nossas ideias. No vídeo de hoje, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar trocando o acetato do painel do Celta 2008 pelo 2012, beleza? Se caso você não quiser trocar o acetato, a gente também está deixando algumas dicas para você estar fazendo outro tipo de personalização e de modificação, para estar modificando ali o seu painel, tá ok? Isso vai servir também, essa personalização, não só para o Celta, mas para o Corsa, que a gente também já tem projetos aqui no canal e qualquer outro modelo de veículo, que seja o velocímero, essa parte aí de papel, que é o material que é utilizado, beleza? Vamos lá para o vídeo agora. Gente, vou focalizar aqui para vocês, mostrar aqui como é que é o painel do antes, beleza? Painelzinho verde, luzinha bem fraca, ok? Então, a gente vai ensinando você a estar trocando esse acetato, ou, se você não quiser, você vai poder estar mudando essa cor, então focaliza bem aí como que era o antes. Rapaziada, para estar desmontando aqui esse painel aqui, vou estar utilizando três tipos de chave Phillips, porque três tipos, uma mais fina que a outra e também variando os tamanhos, tá vendo? E aqui no painel, você vai encontrar um parafuso nessa parte aqui, vai ser um aqui nessa ponta e um na ponta de cá, que vai ser aqui embaixo. E antes de você tirar essa capa aqui, é necessário você estar tirando essa moldurinha aqui, beleza? Como você vai soltar ela? Você solta dois parafusos aqui embaixo e um no centro. No Corsa, muitas vezes é três, mas no Prisma, acredito que seja somente dois. Vou estar tirando aí, que vocês vão acompanhando aí no vídeo. Já tirei aqui todos os parafusos, assim como eu havia dito. Que é três parafusos para prender, dois aqui em cada ponta. Opa, perdão, um em cada ponta e um aqui no meio. Já eliminei. Vou estar tirando agora esse detalhezinho aqui dos frisos, que nós já postamos um vídeo no canal de como está colocando. Só puxar ele. Essa primeira parte que sai, gente, é a moldura, ok? Só puxar ele espaço ali. Arrancamos fora. Temos aí acesso agora ao painel. Esse painel, ele não tem muito segredo. Ele só é preso por dois parafusos. Olha que caralho. Tá mostrando os parafusos. Um aqui e o outro aqui embaixo. Beleza? Ó, antes de você estar retirando o painel, tem esse chicote aqui que ele alimenta o painel inteiro. Manda todos os sinais para estar funcionando todos os modos aqui do painel. E essa trava, essa daqui das roxas, você vai ter que utilizar uma chave fenda, uma faca ou sei lá o que, mas sendo reta a ponta. Então você está enfiando ela aqui embaixo. Para você estar destravando. Aqui é um pouco diferente a gente focar, beleza? Mais a... Mais... 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 Enfim, retiramos aqui. Painel solto. Bora para a desmontagem agora. Ó, pra desmontar não tem segredo, como vocês podem ver ela tem essas travas, aqui foi um pouco planificado, mas enfim, é só você estar pressionando aqui com o dedo e empurrando elas pra frente. Beleza, arrancamos, certo? Agora chegamos, ó, retirando aqui essa parte do acrílico da parte da frente, retirei também já os ponteiros, também retirei aqui os parafusos, então essa peça que ela vai sair já, beleza? Ela tá retirando agora essa parte verde aqui, que tem essas travas, essa, essa e essa. Muito cuidado. Tanta, retiramos aqui, e tá aqui o restato do painel. Lembrando que aqui tem esse cabo flat aqui, então vocês tomem cuidado, tá ok? Mas é isso. Aqui a gente vai remover agora os dois acetatos, vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse aqui é o que estava no meu carro, tem a cor verde, e esse aqui é o que a gente vai colocar agora, ok? Então pra vocês verem aí. Só que também a gente vai ensinar você, caso não queira comprar um outro acetato, isso aqui vende no Mercado Livre, você pode tá personalizando ele usando alguns produtos, que eu já mostrei agora aqui na bancada aqui. O produto que a gente vai utilizar, pode usar água rádio, algum tipo de solvente, tá bom? Um removedor de tinta. Vai usar verniz vitral, qualquer um que você, a cor que você quiser personalizar. E aí você pode tá utilizando um algodão, um pano aí, pra tá removendo essa área aqui que está pintada, beleza? A gente vai remover a tinta dessas áreas aqui e usar o verniz vitral, aí depois a gente usa com um pincel. Então, vou colocar na aceleradinha do vídeo aí pra vocês verem o processo, como é que ele é, como é que ele é feito. Feita aqui, removida a parte da tinta. Então aqui a cor que vai ficar aqui é transparente e a gente pode utilizar qualquer cor pra tá pintando aonde tem esses vazados. A gente vai utilizar o verniz vitral azul, ok? Pegou, passou um pouco. E aí você espalha aqui nessa parte. Dá uma vazadinha ali, mas não tem problema não. Caso você queira usar mais de uma cor, não tem problema, você só vai fazer da maneira que você prefere, as cores que você quer utilizar. Olha só, que ele era verde ó, já ficou por completo azul. Aqui a gente só usou uma cor porque a gente tinha comprado uma só, beleza? Só que aí, se você quiser tá usando mais de uma cor, você pode fazer esse filetinho aqui, esse filetinho aqui azul e os números brancos e vice-versa, vermelho. É só comprar o verniz vitral e aí vai da sua criatividade. Lembrando que você tem um Corsa, um outro modelo aí de veículo, um Sienna, um Palio, um Gol. O procedimento pra pintura é o mesmo. Você vai mudar a maneira de desmontar o seu painel, ok gente? Bora agora galera pra parte da montagem, beleza? Lembrando, nós estamos com o RealStat, um modelo novo. Nós não vamos estar utilizando aquele lá que nós pintamos, beleza? Um outro super detalhe. Esse aqui é o antigo que nós montamos, ele não contém aquelas lâmpadas, que contém neste aqui, por ele ser de LED, beleza? Vocês podem estar notando aqui dentro, ele tem várias LEDs. Diferente desse aqui, ele utiliza lâmpada no lugar dos LED. Bom pessoal, vamos estar finalizando aqui agora, mostrando aqui a ligação do resultado final do acetato do Celta 2012. Eu não coloquei o outro lá que a gente mostrou azul, que a ideia era só mostrar pra você personalizar. A minha ideia principal era colocar assim, nesse painel. Na hora de utilizar esses sistemas, você tem que lembrar de trocar as lâmpadas, ok? Colocar lâmpada de LED. E aí você instala esse modelo aqui, é o T5. Vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram comprar esse modelo. Beleza? Bem baratinho. É mais fácil achar no mercado livre do que em loja de autopeças. Esse modelo aqui, de LED. Lembrando que esse vídeo, ele foi indicado por um membro nosso do canal aí, o Edinaldo. Se você quer saber um pouco mais de como se tornar membro do canal, é bem simples. Você vai estar ajudando a gente a trazer mais conteúdos até com frequência. Basta você se inscrever no canal. E do lado dele vai ter um botão de seja membro. Ou o link na descrição também, vamos estar mostrando pra vocês. Beleza? E aí é só se inscrever aí e acompanhar os próximos vídeos também. Vou desligar aqui a luz agora, pra vocês verem o resultado final. Aí, ó. Ele é aceso. Ficou dessa maneira, como vocês podem ver. E aí, vamos mostrar aí depois o antes também. Vou tentar mostrar aqui, colocar na imagem aqui, o modelo de como ele era antes. Ok? Então, fica bem legal. Algumas partes estão mais escuras, por causa que a lâmpada não é tão forte assim. Na próxima vez eu vou estar comprando uma que seja mais potente. Tem gente que coloca aquelas fitas de LED, só que dá mais trabalho. Assim é uma maneira mais prática de vocês estarem fazendo. Ok, gente? Então, esperamos que tenha gostado aí. Não esquece de deixar o seu like aí, pra estar trazendo mais vídeos para o canal. E qualquer dúvida aí, coloca nos comentários, que a gente vai estar tentando responder. E vai estar aparecendo aqui na tela, pra o ícone do nosso canal. Só se inscrever nele e deixar aquele abraço. Beleza, pessoal? Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho